Não existe distância suficiente pra apagar Essa sintomia que a gente tem E se o destino dizer que não fomos feitos pra ficar juntos Podes ter a certeza que o destino mente Não importa o tempo que vai passar Esse sentimento não vai mudar Não importa a idade que a gente terá Esse amor nunca envelhecerá Eu vou te chamar de baby Mesmo com os teus cabelos brancos Eu vou te encher de beijos Mesmo sem forças nos lábios Podemos envelhecer Meus olhos vão continuar a ver A mesma mulher que eu vi No primeiro dia A cada nascer do sol Nosso amor renascerá O novinho dos meus olhos Para sempre você será Mesmo com rugas no rosto O teu sorriso será sempre meu Pode o espelho dizer o oposto Mas pra mim o nosso amor Não importa o tempo que vai passar Este sentimento não vai mudar Não importa a idade que a gente terá Esse amor nunca envelhecerá Eu vou te chamar de baby Mesmo com os teus cabelos brancos Eu vou te encher de beijos Mesmo sem forças nos lábios Podemos envelhecer Meus olhos vão continuar a ver O mesmo homem que eu vi No primeiro dia O mesmo homem que eu vi Não importa o tempo que vai passar Esse amor Eu vou te chamar de baby Mesmo com os teus cabelos brancos Eu vou te encher de beijos Mesmo sem forças nos lábios Podemos envelhecer Meus olhos vão continuar a ver Mesmo com os teus cabelos brancos A mesma mulher que eu vi No primeiro dia Oh baby Na cadeira de rote eu vou Oh baby Não vai faltar amor Oh baby Capemba meu A mesma mulher que eu vi Não importa o tempo que vai passar Esse amor Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto